E... Fala aí, meus e fios! Estou de novo com vocês, com mais um gameplay vindo aqui direto do PBE. Dessa vez nós estamos com o novo Darius. Eu estou começando aqui com uma lâmina... Uma long sword, não, uma esparalonga. E o... A 3 pot. O que acontece é que é o seguinte, eu estou jogando contra a Fiora Nova. A Fiora Nova, ela tem um problema contra o damage muito alto. Então, eu provavelmente vou tentar matar ela antes dela me matar, se é que isso vai ser possível. Vai ser muito complicado esse jogo, eu já deixo isso claro para vocês. Vou tentar vir um radar aqui. Eu vou primeiro o decimate e eu vou passar para vocês uma changelist de tudo o que mudou no Darius em si. Vamos lá. A partir de agora, hemorragia. A partir do momento que você estaca 5 botinhas de sangue em alguém, você consegue aplicar hemorragia instantaneamente num alvo secundário, num herói secundário. Você aplica os 5 estaques de novo. Você entra num estado que eles estão chamando de raiva de sangue ou algo assim. O decimate agora tem um caching time e ele dá mais dano na parte ao redor. Eu acho que essa parte do dano já era assim. Mas ele agora tem 0.75 de caching time. Você vai ver que o Darius pega um... Aí ele gira, tá ligado? Eu não vou gerar aqui porque o meu fone tem fio, mas senão eu geraria aqui na cadeira para mostrar isso para vocês que eu acho maneiro. Achei legal. Era divertido fazer, mas tem fio, ó. Não dá. Olha o Red Bull descendo. Que beleza. Tem o Crippling Strike, que não dá mais slow a partir de agora. Ele também não diminui a velocidade de ataque. Se não me engano, eles ajustaram o dano para 140% do seu ataque. Eu estou olhando aqui uma cola no lado. E diminuíram o cooldown dele com o passar dos leves. O Upper Hands, que é o puxão, a partir de agora tem um cooldown menor. E tem um delay bem, bem menor para você poder aplicar. Outra coisa, você não ganha mais Move Speed na passiva. O que é uma bosta, assim. Isso eu achei muito ruim. Ah! O Caching Time do giro do Darius agora me lembra absurdamente o Caching Time do puxão da Johanna no PBE. No PBE não, no Heroes. Para quem está acostumado a jogar Heroes, é basicamente o mesmo tempo. Vamos lá. Eu não posso ficar trocando tanto, assim. O que é que essa piranha veio, palhinha? Ela veio com Doran. Ela já gastou a mana dela. Então, provavelmente, vou ter mais mana do que ela. Outra coisa é que eles também diminuíram o dano total do giro. Então, ele agora dá menos dano. E o do veneno também. Não, não. É do sangramento. É da hemorragia interna lá que você causa. Isso. Olha só que beleza. Também, outra coisa legal é que eles diminuíram o teu custo de mana. Agora, acho que a mudança mais importante, que foi aquilo que a gente já viu antes... Ai, caralho. Eu vou morrer aqui. Ai, latência do PBE. Por que você faz isso comigo? Eu levei um Minion Block absurdo por ali. Holy shit. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou rushar aqui, provavelmente, o Black Cleaver. Provavelmente, Black Cleaver e depois o Dead Man's Plate. Vão ser os meus dois itens de escolha. Eu tô vendo que eu vou ter que farmar muito embaixo da torre. Então, agora eu vou pegar esse frasco cristalino. Eu não vou abrir mão do meu TP. Eu vou subir andando. Por quê? A gente ainda tem a opção de ir no Dragon. E eu não quero abrir mão. Eu posso perder uma lava de Minion, mas eu não quero perder o TP pro Dragon. E pra mim isso vai ser muito importante. Outra coisa, eu tô usando a skin nova, que é a skin que tá saindo no patch 5.16. Que é o que vai entrar ou já entrou no live. Eu não sei se já teve atualização no momento que eu estou gravando este vídeo. Tá, galera? O importante é o seguinte. Nox e o Angliotin agora não tem mais cooldown. Quando você ultar a pessoa e você matar a pessoa, você recebe de volta o seu... Cancelar meu auto-ataque aqui pra poder pegar aquele Minion. Você recebe de volta o custo total. Na verdade, o Request da skill não tem mais custo de mana. E isso é absurdamente importante pro Darius. A partir de agora, o Darius volta a ser aquela máquina de pentakill. Outra coisa que acontece também, que é importante, é o seguinte. Você, quando matar alguém, você também vai ter aquela passiva do Blood Rage. Pra poder... Vem cá. É, né? Agora é bonito você correndo, piranha. 3, 2, 1. Não acredito nisso. Puta que me parola. Essa porra desse W, cara. Como eu odeio essa skill. Deus do céu. Se tem algo que a Rito criou, que eu não gosto, vocês podem anotar que é essa caralha de skill vinda do inferno. Sim, eu estou salty. Mas tá de boa. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou farmar. Eu vou estar tranquilo. Eu quero mostrar pra vocês o kit dele. Perdendo, ganhando. Foda-se. Eu vou respirar. Eu vou só... Tá, ok. Eu não me importo de perder a lane. Meu negócio é ganhar o jogo, tá, galera? Isso é algo que muitos de vocês têm que aprender. Tem muita gente que entra em crise. Você tá perdendo a lane. Então, tipo, relaxem. Pelo amor de Dio. Sim, Dio. O maluco metaleiro. Não, não Deus. Deus, se vocês querem apelar pra alguém, apelar pra Odin. Que Odin vai ouvir suas preces. E lembra de derramar um pouquinho de cerveja pro menino. O senhor todo saberou, todo sabe tudo. Sabe, sabe, sabendo. Ah, eu não posso puxar muito essa lane. Eu provavelmente vou ter que roubar a jungle. Do... Aatrox. Pra poder fazer valer a pena. Outra coisa que eu não vi. Tive que cancelar meu ataque com W ali. Pra poder pegar aquele minion. Outra coisa que eu não vi. É se... Como é que eu vou fazer? Se ela tem TP ou Ignite. Deixa eu apertar o tab. Ela tem TP. Então, tipo, é menos mal. Deixa eu guardar por aqui com o fucking Trundle. E eu vou pingar uma ajuda. Ela provavelmente vai frisar ali na torre. E eu vou perder minion. Eu vou tentar só ganhar XP. Quando eu tiver no level 6, eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Porque se ela vier embaixo da torre, eu vou poder girar e ultar ela. Tô indo. Ah, caminho. Volta. Tá, ele morreu. Vou tentar dar o máximo de dano possível nela. Fora que ela vai habilitar ali a ultimate. Aquela área. Eu odeio, Fiora, cara. Esse kit novo dela pra mim tá um inferno de H contra. Eu ainda não me acostumei com a mecânica de jogar contra, no caso. Ela vai pegar a quarta kill dela. Ela tá 4-0. Puta kill parola. Eu vou ruxar uma build contra ela. Mas vai ser muito difícil. E eu vou voltar andando. Não tem porquê. Mesmo que ela puxe rápido ali, eu não tenho porquê. O bom é que o resto do meu time tá ficando fortinho. Eu tô 0-3-1. Mas é tipo, minha Vayne tá forte. O Talon tá forte. E o meu jungler também está forte. O foda vai ser segurar essa Fiora no late game. Eu tenho 1 minuto de bobeira sem o Flash. Agora o Flash vai voltar agora, tudo bem. Mas eu tenho 1 minuto de bobeira sem a minha ult. Aqui, se ela tentasse entrar, ela morreria. Por isso que ela tem que sair. Então não tem problema. Falece pro sangramento, por favor. Só esperar aqui. Eu não tenho muito pra onde puxar. Essa é a foda. Ela wardou. Só pegar aquele Minion. Ela wardou ali na lateral. Então eu sei que não vou receber ganks tão cedo. E olha o dano que a filha da puta deu. Ela deu 1 dash, cara. Tomar no cu. Eu realmente não consegui acostumar a jogar contra essa build dela, galera. Infelizmente. Eu já levei vários piaus de Fiora nova. O que eu tenho que fazer é tentar, tipo, que a aula de mais longe possível. Outra coisa que aconteceu comigo, quando eu tava gravando com o Tibeto. A gente deu de cara com uma Fiora na top. Em um dos jogos. E eu não consegui ganhar. Porque não importa o que eu fizesse. Toda habilidade, ela tava misturando. Eu não sei qual foi o bug da parada. Mas é tipo, o W, ele tecnicamente, ele te dá o slow. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Ele dá o slow na pessoa. E se você usar algum hard CC contra ela. Ele passa da stun. Ao invés do slow. Fiora, na moral. Vem cá. Apanha pra tu rei. Eu não vou ser o único que apanha aqui, não. Ela vai tentar ultar em mim. Vamos lá. Ela errou o bagulho dela. Morre. Morre, demônio. Jesus. Eu lutei. Essa merda não morreu. Ui. Achei que ela fosse ultar em mim. Ela lutou nele ali no fim das contas. Mas pra mim, tá ótimo. Ganhei um double buff. É tipo, belezinha. Veio um lobo do além aqui. Do maluco. O lobo do maluco veio, tipo, passear no bosque enquanto seu lobo não vem, tá ligado? Eu não vou nem bater nessa porra ali. Eu não tenho o que fazer. E tem um trundle subindo. Eu vou dar meu B aqui na moral. E meter o pé. Até porque ela tem dash e ela tem TP. Olha só o que ia acontecer. Se eu tivesse puxado, ele ia sair do mato. E ela ia vir pra cima. Eu ia passar um double buff pra porcaria da Riven. Do outro lado. O que não ia ser... Da Riven não, né? Da... Da Fiora do outro lado. O que pra mim não ia ser nada saudável. Deixa eu pegar uma pink. Ou não. Desculpa. Vou chamar o TP agora. Porque essa linha tá vindo direto na torre. E depois ela vai puxar. Eu não vou conseguir formar nada. E a gente não tá indo pro dragon. Em momento nenhum. Ok. O maluco foi pro dragon no momento que eu gastei meu TP top. Puta que gênio. Podia ter avisado. Mas não tem problema. Pelo menos meu time tá fudado. Eu vou só formar aqui na moral. Ela já está com a Tia Mate. Ideal seria eu aplicar alguns stacks do sangramento nela. Antes. Ó, ó, ó. Não vai me destar não, filha da puta. Lá na bot vai rolar uma festa agora, aparentemente. A parada do Darius é que ele tá esnobulando muito fácil, tá ligado? Eu não tô sabendo jogar na conquista dele dessas mudanças muito bem. Porque eu joguei algumas poucas partidas e no PBA a gente tem essa desvantagem. Da latência bizarra. Que zoa o jogo. Deixa eu quebrar minha pote aqui. Eu quero regen vindo. Eu tenho ultimate. Caso ela tente alguma merda. Vou travar os minions antes da torre. E vamos esperar. Que a coisa tá feia. Esse jogo tá suado. Ah, não, não, não. Tô rindo, na moral. Mata ela. Tá. Do BM dela. Me deu uma kill. Foda-se. Vai ficar de palhaçada. Continuou perdendo. E eu ganhei uma kill. Nada contra, tá ligado? Pra mim, tá ótimo. Esse povo que fica de mimimi no jogo, tá valendo. Eu não tô nem aí. Aqui na mídia, o jogo tá muito bom pro nosso lado. Cara, olha a nossa venda. Ela tá 4-0-2. Ela já tem, tipo, um item inteiro. Dois itens à frente da parada. Olha ali na mídia. Ela acaba indo pra cima do Fizz. Rolou ultimate. Ele esperou o Fizz descer do Playful Trixer. Foi pra cima. Chega o Atrox. Não consegue o nocap. Apenas dá seu E por ali. Vai embora. Agora, Karma tá vindo pela jungle. A gente pinga aqui pra poder avisar que eles talvez consigam matar essa Karma. Mas sempre tem aquela coisa. Karma is a fucking bitch. Provavelmente vai sair viva dali. Agora chegou o Varus. Aí o bagulho começa a complicar. Eu vou dar um Mi aqui na top. Ela não tem TP. Porque o TP dela tá um pouco antes do meu só. Tá, tipo, alguns segundos. Então, ela pode estar andando por algum canto. E o nego não tem visão não. Ela tá aqui na top. Ela fechou o item Ravenosedra. Que tá com a imagenzinha nova. Essa imagenzinha vai vir nesse patch agora também. Tá com o ícone novo. Olha só na bot. A Bane tá indo com tudo. Foi pra cima da torre. Mas ainda não tinha ali a passiva do Brown pra conseguir o stun. Outra coisa importante também que eu lembrei. O Darius ganhou um alcance extra, tá galera? Cara, ele agora tem mais distância. Isso. Tanca a torre, na moral. Eu dei muito mole. Falta três segundos da minha ult. Eu não tenho por que tentar peitar ela agora. Eu não tenho flash, mas eu já tenho o fago. Então, com o fago, eu consigo dar uma caetada nessa puta. Vou tentar levar os minions. Olha só. Ela tá levando bastante dano por causa do dash dela. Então, pra mim, é jogo aladar esse dash embaixo da torre. Eu deixo. Não tem problema. Quanto mais ela vier, melhor pra mim. Até porque quanto mais eu enrolar, olha só. O meu time nas outras linhas tá me carregando. Então, é questão de esperar. O que eu vou fazer é colocar uma ward nesse mato dali. Vou papar outra ward minha aqui. Outra pote, no caso. E eu agora tenho ultimate. Esse rio da fiora, na minha opinião, ele tinha que ser nerfado, tá galera? Eu acho que tá muito grande o rio da ult dela. Pra mim é bom que ela tá me deixando meio que em paz. Nesses últimos tempos agora. Nesses últimos minutos de partida. Provavelmente vai tentar ir lá pra ajudar o time dela. Ou vai ficar segurando a partida aqui na top. Sinceramente, foda-se. Não faz diferença. Ela desceu. Então agora eu posso vir. E eu vou tentar puxar rápido esta porra desta lane. É igual como eu andei batendo um minion. E a porra do Darius bateu em outro. Ela tem TP. E ótimo saber que o meu time tá conseguindo matar ela na moral. 29 segundos morta. Pra mim isso é uma maravilha. E eu vou passar aqui, olha só. Pra tentar levar os minions de trás. Pra gente poder dar mais dano na torre. Quando a minha outra leva de minions chegar. De repente eu até consigo levar. Tem 13 segundos pra eu levar essa torre. Dá tempo na boa. Deixa eu só poupar mais uma pote aqui. A karma tava indo por ali. Olha só. Aquela parada. Sempre fica de mapa readiness, tá galera? Fica de olho no mapa, não tem problema. Mas ajuda teu time. Pinga. Porque é foda. Vamos lá. Tô chegando aqui nessa luta. Não quero nem saber. Cadê o viado? Não, não vai conseguir acertar. Deixa eu pingar aqui. O trundle dele está por ali. Será que ele consegue slow o suficiente pra eu chegar? Aqui é, desculpa aí. Não queria. Vamos lá na bote. Deixa eu pingar, porque os dois estão por ali. Acho que o brown vai levar aqui. Eu não vou nem chegar ali. Pula, pula, pula. Isso, garoto. Ok. Beleza. Não queria ultar mesmo. Lá na top eles levaram ela. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar essa torre daqui. Porque fuck this shit. A gente precisa de gold. Quanto mais gold, melhor o snowball. Então tá valendo. Eu não tô nem me estressando. Eu eventualmente vou virar uma fucking máquina de matar. O que eu quero fazer é apresentar pra vocês a passiva nova dele. Mas tá um pouquinho difícil. Deu ter tempo. Meu time tá matando os malucos muito rápido. Fazer o quê? Oi, trundle. O que você tem de item? Você eu acho que eu mato, brother. Vamos ver. Olha só. O brown chegou por aqui. Mata. Isso. A tela tecnicamente pisca em vermelho. Ali foi um mole meu. Eu tinha que ter esperado a tela piscar. Pra eu poder soltar a ult. Pegar a redução de cooldown. E ir pra cima do coisa. Mas aquela parada com a latência é muito difícil acertar esse tempo. Shit fucking happens. E agora... O que eu posso fazer também... É... Estrada care. Caio item que eu gosto. Caio item que eu me amarro. Agora eu vou lá pra top. Eu não tenho muito o que fazer na bot. E olha só esse dive do Talon. Ele acaba conseguindo a kill. Vamos pra cima da carna. Da carna não. Do karma. Terceiro auto-ataque consegue garantir. Muito bem. Aqui eu olhei o brown. E eles também vão agora poder puxar esse dragon muito facilmente. Aqui na top vai cair... A torre. Eu não vou nem tentar peitar a fiora. Ela vai dar dois tapas naquela torre. E a torre vai cair. Vou só fazer meus minions aqui. Na moral a gente tá o que? Quatro torres a um. Não tem porquê. Eu também peguei o Deadman's Plate. Que é o item... O que vai fazer com que... Quando eu chegar em alguém a pessoa fique com dificuldade de ir embora. De sair de mim. Então pra mim esse item vai ser uma belezura. A tentação de puxar essa linha. Mas eu sei que a fiora pode estar por aqui. E pode dar merda. Mas vamos lá. Não tem problema. Uma coisa gente. Que eu sei dos meus gameplays. Eu sei que muitos de vocês reclamam. Eu sei que eu tenho que tentar morrer menos. Mas pra mim é complicado. Eu sou muito fominha. Olha só lá na bot de xux. A mulher foi bot. Tá tipo até de boa aqui. Eu vou juntar ali. Na moral. Eu vou descer ela pra ajudar. Eu tenho 28 segundos no TP. Eu vou descer andando. Eu já tô com bota mesmo. Então tipo não tem problema. Vou até poupar aqui um bagulho. E ela ficou na situação terrível. Olha só. Chegou pra ali. Conseguiu dar parry. Na empurrada da parede da Vayne. Mas não teve muito o que fazer no fim das contas. Vamos lá. Vai ser kill aqui antes de eu chegar. Olha lá. Sai pra ele aí. Que eu não vou chegar em kill nenhuma nesse jogo. Vou deixar ele pegar essa kill. O molo que tá carregando. Tipo não tem porquê eu roubar o bagulho dele. Então... Ai. A deadman split tá carregada. Na hora que eu chegar nesse fim. Se eu conseguir. Vai doer bastante. Volta. Isso. Consegui pegar o assist. Beleza. No problem. E é isso aí galera. Vai ser GG. Olha só. Eles deram o surrender lá. 20 minutos de partida. Eu não pude mostrar tudo desse novo Darius. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da lane phase. Mesmo eu perdendo essa lane phase. Eu fico feliz que o meu time conseguiu carregar. Ia ser bem complicado a gente segurar essa Fiora no late game. Na real. O time deles poderia muito bem ter levado esse jogo pro late game. Talvez. Se a Fiora conseguisse pegar fora de posição as pessoas e tal. Eles conseguisse um pick off. Talvez eles fessem chance de voltar. Bom amigos e filhos. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. Assim como ontem foi um gameplay meio curto. Meu Deus do surrender. Ontem a gente teve um cara que caiu do jogo. Mas é o que acontece. Eu não tenho muito o que controlar no PBE. Muita gente quita. Muita gente quer de trollagem. E por aí vai. Então a gente grava com o que dá. É isso aí amigos e filhos. Eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. Mesmo tendo jogado mal de Darius. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho as mudanças do kit dele que vem por aí. Ele vai estar muito forte. Pra você que joga solo quill. Pode aproveitar. Porque essa mudança que vai entrar na 516. Ele está absurdamente forte. Na real eu acho que a maioria da galera dos Colossus está muito forte. Então fiquem de olho no que vem por aí. Fica de olho na análise do patch. Eu vou tentar trazer um pouco mais a fundo uma análise. E a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Se você curtiu. Deixa aquele teu joinha. Se você não curtiu. Você sabe o que fazer. Mas comenta aí embaixo também o motivo de você não ter curtido. Compartilha o vídeo. Que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. E se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui. Que tem vídeo todo dia. É isso aí meus e filhos. Eu sou o V7. Fico por aqui. E fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti